...boleiros do peito parado, né? Como dizia o grande palmeiro? É dos Monsala! Com vocês, Dino Franco e Mouraim! Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. O homem trabalhador pula cedo na choupana, Enfrenta qualquer serviço e da vida não reclama. A roça produz com sobra, a fartura até derrama. Mas o homem preguiçoso, só sabe ficar na cama. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Hoje eu vivo na moleza, Mas já dei murro pesado, Já cortei dora no mato, No golpe do meu machado, Já revirei terra bruta, No tombador do arado, Meu ranja, meu palacete, Tenho nele, meu reinado. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Negócio de ocasião, Se resolve sem demora, Quem possui muito dinheiro, Não precisa de penhora, O caboclo decidido, Resolve coisas na hora, Toda mulher de respeito, É chamada de senhora. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tabaco, Pra quem não gosta da foice, Todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tabaco, É um prazer muito grande, Fazer essa apresentação aqui, No programa do Mário Zan e seus convidados, E nessa oportunidade, Mandando o nosso abraço bem arrochado, Para todos os fãs do Brasil. Muito obrigado, Dino. E lá da tua terra também. É a Rancharia. Rancharia. Rancharia, A.G.C., Gardanha, I.E.P., E o Brasil todo. Mandar um abraço pra Catanduba, Onde eu estou residindo há 5 anos, Tem um programa onde, Programa onde rápido, É pra você visitar lá, Viu, irmão. Tô tocando você, Você tá no paradão lá, Meu filho. Ó, Tem uma passadinha por lá. Tá bom? Abraço lá pra tudo, Santa Adela. Santa Adela é sua terra. Isso. E um abraço pra todo o Brasil. Um abraço pra seu irmão também, Que eu falei com ela. É a Marina, A Marina é fã incondicional do programa de vocês, Não só ela. Nosso programa, Nosso programa. Vamos fazer uma visita pra Santa Adela, Pra lembrar o tempo da lavoura de café. Isso. Verdade. Pra querer lavoura verdadeira de café. Vamos cantar mais uma, gente? Vamos. Dino Franco e mora aí. Olhando o céu, Vejo nuvens se ajuntando, A florada esperando, A chuva que vai chegar. Vejo distante um lençol branco na serra, O verde cobrindo a terra, E o azul te enchindo o mar. Os beijaflores e abelhas revoando, Pelas flores a deixando, Flutuando pelo ar. Saudando assim, A festiva natureza, Incomparável riqueza, Incomparável riqueza, Que só Deus pôde nos dar. Por isso eu canto este belo universo, Na poesia do meu verso, Elevando minha voz. Deus fez a terra, Com raríssima beleza, E no beijo da natureza, Ele não nos deixa sós. O sol da tarde, Como alguém que foi ferido, Com seus raios coloridos, Deixa mais lindo o poema. A cabelinha ao cair da ave maria, Se agradece mais um dia, Aos fiéis ali presentes. O céu se enfeita, De estrelas cintilantes, Como gotas de diamantes, De beleza convincente. Nesse momento, Passo minha humilde prece, Há quem nunca me esquece, Nosso bairro impotente. Por isso eu canto este belo universo, Na poesia do meu verso, Elevando minha voz. Deus fez a terra, Com raríssima beleza, E no berço da natureza, Ele não nos deixa sós. Um último dia de meu trướcão, riu à Goxias de B�wer, E no franco moradinho, Moradinho. Música